Fala família, tudo bom? Vocês me pediram, me pediram muito para que eu comentasse sobre o preço da nova CB500X e aí eu esperei até o lançamento aí no site da Honda para poder ter realmente a certeza de quanto, por quanto essa moto viria para o Brasil e já vou dizer logo de cara aqui para vocês, estou satisfeito do valor que a Honda colocou, o valor sugerido não ficou muito diferente do que ela já praticava e realmente ficou abaixo dos 30 mil, que era o que eu estava até falando se passasse de 30 mil ia ficar muito complicado para a Honda conseguir emplacar essa motocicleta e eles colocaram aí 28 mil e deixa eu ver aqui, 28 mil e 900, 29 mil reais, o preço sugerido sem frete e sem o ágil, claro, porque as concessionárias aí dependendo dos lugares aqui no Brasil, das regiões, esse preço oscila aí até 5 mil reais de ágil, 5 mil reais de ágil. Já ouvi gente falando aí de 33, 34 mil reais, já ouvi aí, mas era boato de 36 mil reais, mas acho, galera, acho muito difícil concessionária colocar 36 mil reais, mas vai ter louco aí, estou falando louco da concessionária, né? Dono de concessionária maluco querendo vender aí e mais doido quem comprar, tá? Por 36 mil é louco, doido, não faz isso, tá? 36 mil essa moto não vale. E aí vamos lá, vou tentar fazer aqui uma... eu não vou mais falar da moto, tá? A moto é maravilhosa, já falei bastante aqui das minhas expectativas, já falei do lançamento dessa moto, enfim, ela vem com muitas novidades aí no painel, no design algumas mudanças no design, vem agora com roda 19 na frente, embreagem deslizante, painel aí completo, completasso mesmo, painel muito bom Então, vem... eu não tenho certeza se ela é full LED, mas acho que sim, é LED em tudo mesmo, farol, lanterna traseira, nos piscas, 100% LED Diferente de algumas que a Honda fala que é full LED, não é, porque os piscas ainda são de lâmpada halógena, mas essa eu acho que é full LED E aí vamos lá, não vou ficar comentando, tanque de 17 litros, não vou mais falar de questão técnica Vamos lá, pessoal, vocês querem saber o que eu penso em relação a isso? Vocês já perceberam que eu comecei o vídeo logo falando, porque eu não tinha visto ainda Muitos de vocês me cobrando aqui pelas mensagens aqui no YouTube E também lá no Instagram, pedindo pra eu comentar Eu tô satisfeito, tá? Tô feliz, achei legal a postura da Honda, achei massa Asa de frango aí não abusou O problema é quando essa moto vai pra concessionária Porque tem muita coisa envolvida aí nessa distância Quando sai lá da fábrica, lá em Manaus E quando vai ser distribuída Infelizmente existe uma parada chamada guerra fiscal É um negócio bizarro que existe aqui no Brasil Cada estado impõe aí os impostos Impõe impostos, fica redundante, né? Mas coloca os seus impostos E também tem o valor de frete Isso eu já discuti aqui uma vez há muito tempo atrás São coisas meio absurdas Às vezes o frete pra São Paulo Fica mais barato do que aqui pro Nordeste Eu digo isso porque um parceiro meu Concessionário já falou isso São coisas meio absurdas Então às vezes você compra a moto em São Paulo mais barato do que aqui no Nordeste Não tem explicação pra isso É simplesmente o ágil Ágil E aí os caras também colocam preços absurdos aí de frete Sendo que de Manaus pra cá é mais próximo do que De Manaus Aqui pra cá que eu falo Salvador É mais próximo do que de Manaus pra São Paulo Mas mesmo assim o frete aqui às vezes é mais caro Enfim A gente vai sofrer muito com o ágil Essa CB500X 2020 vai chegar aí nos rincões do Brasil Principalmente no interior Vai chegar num preço muito absurdo E aí eu acho que vai chegar aí na faixa dos 33 mil reais Absurdo os 33 mil reais Vale a pena? Vou dizer pra vocês Agora não Agora não Eu tô gravando esse vídeo no final de janeiro de 2020 Início do ano A moto acabou de ser lançada Acabou de ser anunciada no Salão Duas Rodas Em novembro de 2019 Então claro que vai ter o hype Claro que a Honda A asa de frango Vai surfar nesse hype A galera louca brasileira É ansioso Brasileiro é uma raça ansiosa Então nós somos ansiosos Então contenha-se Comedor de asa de frango Contenha-se Se você tem apreço pelo seu suor E pelo seu dinheiro Contenha-se Por que meu querido comedor de asa de frango? Espera baixar o hype Tá muito louco ainda A moto acabou de ser anunciada Essa semana Tá? Eu vou te dizer o dia que eu tô gravando esse vídeo Exatamente Vamos lá Dia 23 de janeiro Quinta-feira À noite Tô gravando de madrugada Então vocês tem que entender Que essa semana A moto colocou Foi colocada de pré-venda Foi anunciada já no site com valor De 28.929 mil reais Que é um valor limite Aí a Honda Claro que a Honda Quer botar essa moto Por 30 mil Mas é um valor limite Eles sabem que se colocar 29 mil 30 mil Desculpa Isso vai causar problemas Porque lá na ponta No concessionário Os concessionários vão colocar O ágil em cima E essa moto vai bater Quase 40 mil E aí qual o problema Veistron 650 A Veistron Ela aumentou o preço A Suzuki aumentou o preço Ela tá 40 mil 850 Preço sugerido Sem o ágil Tá? Mas é o que eu digo pra vocês Tem um parceiro Tem um parceiro Que é a Guimarães Motos Suzuki E eles Trabalham aí Numa margem Mínima De ágil Mínima Digo isso Se vocês tiverem dúvida Entre em contato aqui Com a Guimarães Motos Vocês vão ver Que os caras trabalham Com a margem mínima De ágil Por quê? Porque essa moto Ela dá muito pouco Margem Pra eles trabalharem Se eles colocarem Um valor muito alto Quando você sobe De cilindrada Pessoal E aí Eu tô falando Quando você vende Quando você tá É concessionário Vamos falar do outro lado agora Quando o cara é concessionário E ele pega uma moto dessa De alta cilindrada Ele não tem muita margem De lucro Por incrível que pareça A margem de lucro dele Não é tão grande assim Claro Quando é uma moto Mega cara Aquelas mais caras A margem de lucro dele É maior Mas essas motos intermediárias E as motos de baixa cilindrada Eles não tem uma margem De lucro muito grande Por quê? Se ele passa Muito além De 45 mil Chega Próxima a 45 mil O cara já pensa assim Não, não vou comprar essa moto Eu vou pegar uma Uma Tiger 800 Eu vou pegar uma BMW Inclusive a BMW Baixou o preço Tá equivalente aí A 700GS Tá equivalente A Vestron 650 Então se a JToledo Não ficar esperta Não baixar esse preço Vai perder Vai perder concorrência Já me perguntaram Lá no Instagram Tio Chico Qual das duas? Por que você não escolheu A BMW 700 750 750 750 GS 750 Tio Chico tá doido Eu não lembro E aí Os haters que me critiquem Danem-se Lasquem-se Não lembro se é 700 750 Coloca aqui nos comentários Tá pessoal Tio Chico tá meio broco Então ele perguntou assim Fora a questão do patrocínio Se você não Levasse o patrocínio Da Suzuki Da Guimarães Motos Qual das duas Você levaria? Claro que eu levaria A Vestron 650 Por que? Custo-benefício É muito mais barato A manutenção Manutenção BMW É cara É muito cara A moto é excelente A gente não tá falando De qualidade de moto A gente tá falando De custo-benefício Beleza? Vamos voltar lá Pra CB500X Vale a pena? Vale A moto tá show A moto tá massa O preço tá legal Ah Tio Chico Mas como assim O preço é um absurdo 28.900 Tá muito caro É bicho Mas é a realidade do Brasil Essa é a realidade Pra realidade Pra o que eles estavam praticando Que era 27.000 Alguma coisa Eles subiram muito pouquinho Pra uma moto Que teve um upgrade Muito grande Muitas coisas mudaram Agora você tem A suspensão regulável A dianteira Acho que tem regulagens Você tem uma moto aí Com um painel completo Toda reformulada Roda dianteira 19 polegadas Enfim Já falei tudo isso Lá atrás E tem outros vídeos E tem centenas de vídeos Aqui no YouTube Que você pode olhar A ficha técnica Essa não é a questão A questão é que a moto Vale a pena E a Honda aumentou Muito pouco Em comparação a 2019 Que vai ter saldão Vai ter queima de estoque Tá Os caras vão queimar Essas motos aí Então Pensa comigo Vale a pena pegar A CB500X 2020 Agora Não Não vale a pena Quando o Tio Chico Segundo semestre Final do ano Pô Tio Chico Mas Eu tava afimzão dela Pô Show de bola Já tô até no consórcio Tô pra dar o lance Se você já tá no consórcio Beleza Dá o teu lance Mas se você Não tá no consórcio Quer comprar Quer vender sua moto Comprar Não faz isso agora Quem já tá no consórcio Quem tá pagando Tem a grana pra dar o lance Beleza Tá Ah eu quero entrar no consórcio Tá bom Beleza Tudo bem Você entra no consórcio Dá o lance Tá bom Mas se você Tem a grana à vista Quer comprar Ou Tá pensando em vender sua moto E dar de lance Financiar Enfim Não Faça isso Não é porque a moto não presta Não é isso A moto é maravilhosa Eu sou um apaixonado Pela CB500X De todos os anos Todas as gerações A primeira A segunda E agora a terceira E aí a motorização é a mesma Não mudou nada Então é maravilhosa Essa motocicleta Teria uma Claro que eu teria Quem sabe até terei um dia Mas é o seguinte Esse hype Estraga Tudo O que é hype Muita gente vai Você tá usando as palavras De hype É essa Esse Ai meu Deus Como é que eu posso achar Esse oba-oba Pronto Esse oba-oba todo Todo mundo Todo mundo ansioso Todo mundo no oba-oba Falando da moto A moto tá em alta Então esse oba-oba todo Esse Essa Fresculhajagem toda Eita zorra Todo mundo tá falando dessa moto Então a Honda Ela surfa no hype Vai lá E taca-lhe o preço E aí os concessionários Tacam-lhe o ágio Beleza? O ágio O que é o ágio? O ágio é o que eles botam A gordurinha que eles botam Eles podem vender por 30 mil Podem Mas o lucro deles cai muito Já é pequeno o lucro Então o que eles fazem? Os concessionários Eles colocam essa gordura Pra que eles aumentem mais ainda O seu lucro em 2, 3 mil 4 mil reais por motocicleta É isso aí 4 paus Dependendo do lugar O cara tem essa gordura E aí o que o cara faz? É claro, ele precisa sobreviver O concessionário Ele tem que pagar a conta Tem que pagar aluguel Ou pagar a luz Enfim, funcionários As despesas Os impostos Os encargos É muita coisa Mas não justifica Você abusar Tanto assim Do consumidor Então o que você tem que fazer? Esperar Espera o segundo semestre Espera o final do ano Que é uma dica Bem certa mesmo Você tá com 10 paus na mão Pra dar de entrada Vender sua moto E aí juntar Fazer uns 20 mil reais Fica com a tua moto Não vende agora Pega esses 10 mil reais E aplica Bota no Nubank Deixa Olha o tio Chico dando a dinha Conselheiro Não é econômico Enfim Deixa lá no Nubank Que rende mais Que a poupança Se você quiser o convite Eu lhe dou Eu vou botar o convite Aqui no Nubank Aqui nos meus comentários Aqui no topo Vou colocar Quem quiser Entra lá no Nubank Que eu vou botar meu convite aqui Se vocês entram no Nubank Através de mim E aí vocês deixam lá Os 10 paus Deixa lá Deixa lá quem rende Rende mais do que a poupança E aí deixa Vai até o final do ano Ah pô Espera E aí no final do ano Vocês vão ver que a moto Vai baixar o preço Vai ter promoção Vai ter No final do ano Eles botam emplacamento grátis Não sei o que Deixa Relaxa Se acalme Não adianta Comprar moto no Hype A mesma coisa É com a Interceptor Eu tô aí Louco pra pegar a Interceptor Não vou pegar agora Não vou Mas por que Tio Chico Faça O que eu falo Não faça O que eu faço Beleza Eu não vou pegar a Interceptor Porque tem outras Motos vindo pra cá E eu preciso Fazer os testes Nessas motos Moto zero Moto nova Tem uma novidade em breve E eu não posso Perder o foco Dessa novidade Já tô com duas motos Aí zero Pra fazer teste Pra maciar Pra testar Que é a Chiquinha Tem a Psyduck Vai vir mais uma nova Então assim Aí eu vou colocar a Interceptor Não Não vale a pena Então deixa o Interceptor Lá pro final do ano Final do ano Vem a Interceptor Aqui pro canal Tá Então quem tá pensando Que agora Tio Chico Vai pegar a Interceptor Não vai rolar Tá Final do ano Segundo semestre Pro final do ano Eu pego a Interceptor Talvez até Depois do primeiro semestre Já no segundo Eu já pego a Interceptor Mas agora não Por quê? Porque tá no hype Também essa semana Acabou de lançar Ontem na realidade Dia 22 Foi anunciado Foi lançado Pela Royal Winfield A Interceptor E a Continente ao GT Eu sei que não tem nada a ver Com esse vídeo Mas só pra vocês entenderem O que é o hype Esse hype Deixa tudo mais caro Tá Então vamos lá Pra fechar Vale a pena CB500X 2020 Vale Se você tem dinheiro Quer comprar a vista Quer vender tua moto Pegar essa grana Financial Pagar a vista Não Não faça isso agora Tá tudo caro Tá todo mundo falando Tá oba-oba Tá o hype Lá em cima A Honda e os concessionários Vão surfar Vão enfiar a faca em você Essa moto vai chegar Na tua cidade Por 33 mil reais E olha lá Juntando frete A gordura Que os caras querem botar Do ágio Emplacamento Não sei o que Vai pra quase 36 mil reais Com todos os impostos Não vale a pena Tá Se você tá no consórcio Quer dar o lance Beleza Leva Faz isso Se você já tá no consórcio Da CB500X Agora pode levar Você vai Não tem problema Você já tá pagando consórcio Vale a pena Beleza Vocês entenderam Tá tudo claro A moto é maravilhosa A Honda A Honda tá de parabéns Tanto pelo preço sugerido E aí eu quero que vocês entendam Não é uma crítica à Honda Não tô fazendo uma crítica à Honda Dizendo que a Honda cobra um preço absurdo Não Os caras fizeram um trabalho até legal Que eu sempre elogio A Kawasaki Quem faz esse tipo de coisa É a Kawasaki Que sempre lança As motos Com o valor Da versão anterior De lançamento Na época que foi lançada A moto anterior Eles usam mais ou menos O mesmo valor Isso eu bato palma Sempre pra Kawasaki E a Honda agora Asa de frango Eu bato palma também Que os caras mandaram Bem no preço Tá legal Tá condizente Com o mercado Beleza Mas quando chega lá Na outra ponta Na concessionária Vai vir com ágio Vai ser horrível Espera um pouco Ou então Comprou 2019 Espera mais um pouquinho também Acho que deixa passar o carnaval Lá pra abril Já começa a negociar Os preços vão começar a negociar A baixar E vão começar A ter as propagandas As promoções Agora no início do ano Tá tudo feio Ninguém tá vendendo nada Ninguém tá comprando nada Tá bom O vídeo ficou longo pra caramba Mas normal Aqui o vídeo do canal é assim mesmo Tá bom Manda aí as perguntas de vocês Coloca aqui nos comentários Eu prefiro que mande por e-mail Tá Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br Eu acho bem melhor Que vocês mandem e-mail Porque eu consigo organizar Aqui nos comentários Eu não consigo me organizar muito bem Tá Outra coisa Tem uma galera Que fica mandando mensagem Lá no Instagram E aí me sigam no Instagram E aí às vezes Eu não consigo responder Então não adianta galera Tio Chico é um só Eu mando Eu respondo a galera No WhatsApp Porque eu respondo mesmo Eu respondo aqui Mas aí Instagram Eu não consigo Tá pessoal Então quem quiser mandar Mensagem pelo direct Eu não consigo Peço desculpas Pra quem me mandou Mas ou manda pelo e-mail Tá Ou manda pelo WhatsApp Eu prefiro por e-mail E-mail Manda pro Sepulveda Responde Fale com Eu respondo Coloco lá na ordem Tá bom Um beijo Adoro vocês Obrigado pelas perguntas E é isso aí Parabéns Asa de frango Parabéns Comedores de asa de frango Beijo pessoal Deixa o joinha Valeu Tchau 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 Tchau